Olá pessoal seja bem vinda a mais um vídeo gente vamos parar um pouco e vamos plantar junto com a Josi olha só é porque que eu trouxe essas quatro suculentas aqui para vocês eu trouxe porque eu estou vendo que elas não estão se desenvolvendo do jeito que era para se desenvolver então o que é que eu vou fazer eu não vou cortar simplesmente eu vou fazer o replante tá porque já faz muito tempo e elas estavam nesse canto aqui então estou vendo que ela está precisando de outro substrato esse substrato aqui ele tem apenas só perlita, carvão, fibra e perlita nada mais então vou mudar para o outro meu que é de suculenta que eu vendo aqui que é o maior sucesso que ele tanto é muito enraizador como também ele é maravilhoso para nossas plantas crescerem mais e mais saudável né então eu vou passar ela para esse essa parte aqui vou ver eu vou colocar umas três aqui vou colocar mais duas ou três ali em outro desse então como ela é gigante elas vão crescerem muito então eu vou ver se eu coloco um ou duas aqui tá coloco duas em cada uma como ela vai crescer muito então a gente tem que deixar um espaçozinho para elas eu já começo colocando essas bolinhas aqui ó que é bolinha de argila mas você pode estar usando aí para drenagem você pode estar usando um carvão você pode estar usando brita porque é muito pesado né e essas bolinhas de argila ela é bem maneirinha por isso que a gente gosta de usar ela fazendo uma parte aqui da drenagem tá eu gosto de colocar pelo menos dois dedinhos assim ó de drenagem tá então fiz aqui aí eu já venho com o meu substrato vou colocar essas coisas aqui que é para o final aí eu já venho com o meu substrato ó tenho esse aqui e tem um aqui que tá já coloquei um pouco de perlita tá que você também pode estar colocando então eu vou colocar aqui boa parte desse substrato tá vou espalhar vocês encontram esse substrato também também aqui junto aqui na nossa loja planta e cactos e suculentas e eu vou pegar essa daqui ó ó eu vejo se já tem algum problema de raiz porque plantar é isso é a gente ter tempo é a gente tirar um pouquinho ali é de um dia para a gente tá fazendo isso então a gente não faz como muita gente faz sai arrancando assim não você está fazendo tipo fazendo um cafunézinho aí na cabeça de vocês mesmo ó fazendo aquele cafunézinho olha que maravilha e vai vendo se tem algum problema na raiz tá ó esse da gente não tem problema algum ó na raiz super raizado como vocês estão vendo tá ele também raiza muito esse substrato só que esse substrato ele seca mais rápido a planta então se você não tem muito tempo pra tá aí regando a planta então é eu indico esse outro que a gente também usa ele que ele vai deixar mais úmido por mais tempo e planta não gosta de tá aí encharcada né gente ó eu coloco aqui ó quatro dedos aqui ó quatro dedos aqui ó do caule ou mais né um pouquinho mais e vou colocando substrato porque elas vão crescer tanto desse lado como para o outro lado e a gente vai preenchendo com esse substrato aqui sem a perlita tá parte embaixo eu coloquei com perlita e essa outra parte em cima vou colocar sem a perlita e já daqui a pouquinho quando eu fazer o replante delas delas duas vem o truquezinho aí da Josi tá então fica até o final e vocês vão ver esse truquezinho aí o que a gente pode tá aí dando pra ela ó fica forte e bonita pra que ela cresça mais rápido pois é uma adubação já tô falando tá vendo e como é que eu uso essa adubação tá gente então deixa aqui também um espaçozinho pra você regar aí eu já venho com a outra deixa eu trazer só o telefone aqui pra mais perto não sei se tá ficando perto se vocês tão vendo direitinho mas eu vou trazer o celular pra cá mais ó pra mais perto só pra vocês verem ó aqui essa parte né que já tá plantadinho aqui e aí é que vem o pulo do gato vocês vão ver o segredinho como é que a gente pode tá fazendo aí essa adubação aí também eu posso chegar aqui com a adubação e fazer uma covinha que é o que a gente sempre faz e cobrir certo mas esse outro jeito aí que eu vou mostrar pra vocês também dá muito certo então quero que você e a gente vai descobrindo plantagem é isso é a gente tá descobrindo coisas novas é a gente ver o resultado e passar pra vocês tá então pra dar um contraste aí de cor eu vou escolher essa outra aqui ó e vou fazendo também esse cafunézinho aqui na nossa plantinha eu quero mostrar o máximo pra vocês vou fazendo ó tá vendo que esse substrato aqui que a gente regou ontem ele dá muito 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 é muito certo e também a gente vai fazendo o que não sei se eu coloquei aquela outra mas eu vou colocar essa aqui mesmo ó nessa aqui eu já descobri alguma coisa aqui que eu não tô gostando eu tô descobrindo o que ó já mostro tudo aqui pra vocês o que foi que eu encontrei isso aqui ó com chonilha de raiz por isso que ó descobri o desenvolvimento dessa aqui que ela não tava indo pra frente tá vendo aquela outra não tinha nada então essa daqui eu já encontrei com chonilha de raiz o que é que eu vou fazer agora de imediato vou preparar ali um cantinho colocar água um litro de água pra uma tampinha de água sanitária e vou deixar lá de molho pelo menos 30 minutos pra que morra toda essa com chonilha de raiz tá vendo só então tudo aqui a gente mostra pra vocês então se eu pegar essa planta não fizer esse processo não lavar a raiz o que é que vai acontecer vai passar com chonilha pra o outro restante do vaso e pra outra planta então vamos ver essa outra planta aqui que a gente pode tá plantando se ela tá com algum problema também ou não tá vamos lá por isso que elas não estavam desenvolvendo já vi de cara que essa aqui também tá um pouco mais tá um pouquinho menos mas tá aqui embaixo tá vendo então vou fazer o tratamento nelas vamos essa outra aqui já de cara não tô vendo nada vamos aqui desplantar essa outra vamos desplantar fazendo cafunézinho com todo cuidado com todo carinho então também você pode se quiser você pode tá dando corte nela também pra se livrar mas eu não quero cortar a raiz dela tá então ó eu vi que essa daqui gente ó não tá com nenhuma conchonilha ó tá vendo isso aqui não é nenhuma conchonilha essa aqui branca aqui ó tão vendo isso aqui é a perlita então é diferente tá vendo então essa aqui tá saudável pra gente fazer o replante nesse lugar aqui tá vendo então se você descobrir essa farinhazinha branca que eu vou mostrar focado novamente pra vocês não replanta ela no substrato novo que você vai acabar só estragando aí o substrato novo de vocês tá então venho aqui ó muito espaço aqui vou colocar ela aqui no meio aqui dá pra mim colocar outra eu sei que ela vai crescer mas depois a gente retira ela daqui se ela crescer muito tá então vai ficar assim na nova casinha vou arrumar outra plantinha pra colocar ela aqui então não gosto de aterrar muito o caulezinho então esse vídeo é mesmo pra mostrar pra vocês o passo a passo o cuidado o quanto é bom a gente tá aí mexendo na terra e eu vou pegar outra plantinha aqui pra gente plantar nessa parte aqui já já eu volto aqui rapidinho peraí meu amor gente trouxe uma aqui que ela cresce muito essa daqui ó ela é muito maravilhosa então eu trouxe ela pra gente fazer essa daqui é de venda essa aqui tá disponível eu tenho uma ali grandona já deixa eu pegar outra aqui rapidinho 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 vamos replantar encontrei uma aqui ó que é a de carúnculas mal na loa de carúnculas porque ela tá assim desidratada molenga por conta que eu cortei gente tá eu cortei ela e vou fazer o replante aqui vai ficar muito linda muito linda esse vaso ela também cresce bastante então depois quando ela crescer mais a gente muda ela de lugar sem problema a gente pode tá mudando ela de lugar então vamos lá ao segredinho ao pulo do gato agora eu venho com outra bacia outra bacia aqui ó eu preparei aqui ó o B1 que é um adubo que a gente usa que é a vitamina o B1 junto com o B2 que a gente tem o B1 e o B2 é duas vitaminas maravilhosas para nossas suculentas e eu coloquei o que? isso aqui é o que Josi? isso aqui é o carolina aquele substrato carolina sóio né então ó eu misturei nesse produtinho e eu venho como? deixa eu pegar aqui o telefone para eu mostrar bem de pertinho para vocês como a Josi faz digam aí se não ficou bonito essa essas plantinhas aqui né saudáveis e olha só venho aqui ó com pego a moça mesmo ó e vou espalhando um pouquinho só fazendo aquela camadinha assim por cima sabe gente? não é preciso colocar muito só aquela camadinha assim ó tipo eu vou cobrir a terra pronto é isso eu vou fazer a cobertura na terra então esse tá aí o segredinho aí para vocês com o carolina junto com essas duas vitaminas não adianta você só usar o carolina não tem que usar essa vitamina e vocês vão ver o resultado daqui a 15 dias eu venho ó printa aí ó e daqui a 15 dias eu venho mostrar o resultado dessas plantas aqui para vocês ó 15 dias eu garanto para vocês que ela tá o dobro de tamanho o dobro então fiquem aqui com essas plantinhas muito obrigado pelo carinho muito obrigado por esse plantar comigo vem plantar com a gente que eu fazia muito lá no meu Instagram deu uma paradinha por falta de tempo mesmo mas eu vou voltar tá? porque é muito bom ter esse contato com a terra é maravilhoso então muito obrigado pelo carinho Deus abençoe deixem seu like me digam aí se vocês gostaram desse arranjo se gostaram desse pulinho do gato essa diquinha aí da Josi maravilhosa e a rega que muita gente pergunta também e eu sempre falo a rega a cada na segunda e na sexta duas vezes na semana é suficiente como essas ficam no tempo eu só faço uma vez na semana tá? então beijos beijos Deus abençoe fica aqui com essa maravilha e até o próximo vídeo tchau pessoal até o próximo vídeo tchau tchau